Eu vou estar falando hoje e também tenho trabalhado em um projeto pessoal chamado Lua Truffle, que é uma implementação de Lua na JVM. E na MoGo nós temos diversos times trabalhando com diversas linguagens de programação diferentes. Nós temos times trabalhando com Clojury, times trabalhando com Scala, temos agora um time trabalhando com LXZ. E sempre, na hora do almoço, quando todos os desenvolvedores se reúnem, sempre vem a discussão entre linguagens de programação. E uma das coisas que o pessoal sempre conversa é sobre as possibilidades de programação concorrente com o Ruby. Porque a maioria das linguagens modernas hoje oferece diversas ferramentas que ajudam você a trabalhar com programação concorrente. Porém, é um pouco mais difícil encontrar essas ferramentas com o Ruby. E isso me levou a começar a procurar algumas ferramentas desse tipo. Eu encontrei o concorrente Ruby, comecei a contribuir e hoje em dia é um projeto relativamente grande. Mas para falar sobre aplicações concorrentes, primeiro nós temos que discutir a diferença entre concorrência e paralelismo. Porque muita gente se confunde os dois. Então, programação concorrente é basicamente quando você tem duas threads executando a mesma tarefa, uma tarefa similar, em sua aplicação. Basicamente você instancia duas ou mais threads, coloca elas para executar a sua tarefa e elas vão executar. Já paralelismo é algo que você não controla no nível do seu código. Quando você está trabalhando com Ruby ou com Scala, você não controla. Isso é algo que o teu sistema operacional vai gerenciar para você. Basicamente paralelismo é quando você tem duas threads executando a mesma tarefa, exatamente ao mesmo tempo. Ou seja, você tem um computador, um processador com mais de um core e cada core está executando uma das suas threads ao mesmo tempo. Então, isso é paralelismo. Porém, em Ruby, no MRI, você não consegue ter paralelismo em nível de thread. Por quê? Porque o Ruby tem uma coisa chamada Global Interpreted Lock, que basicamente não permite que duas threads executem ao mesmo momento. A menos que um esteja fazendo I.O. e a outra esteja executando qualquer outra coisa. Mas, teoricamente, não podem executar ao mesmo tempo. Isso é um mecanismo de segurança que o Ruby tem, tem sido bastante questionado. E uma coisa que eu quero deixar bem clara é que já aconteceu antes. Concurrent Ruby não resolve essa parte, esse problema, ou como vocês queiram chamar. Ele não vai resolver, você vai continuar tendo seu Global Interpreted Lock lá e vai ser da mesma maneira. Porém, outras implementações de Ruby, como o JRuby e o Ruby News, eles não possuem esse Global Interpreted Lock. Ou seja, você consegue ter paralelismo em nível de thread no seu código. E aqui eu tenho um exemplo do Ruby 2.0 executando oito threads. E eu vou mostrar um exemplo do JRuby executando. Você pode ver que a diferença é grande. O JRuby está sempre executando em paralelo às threads, sempre que possível. Enquanto o MRI não executa. Mas, isso também não é um problema, porque o concurrent Ruby trabalha com os dois de maneira igual. E a grande pergunta é, por que usar o concurrent Ruby? A maioria das pessoas fala, para que eu vou usar o concurrent Ruby, se eu posso ir lá e instanciar minha thread na mão, criar meus logs e gerenciar meu código. Certo? Essa é uma grande verdade. Você pode realmente chegar lá e executar, criar suas threads na mão, fazer tudo isso. E vai funcionar. Porém, concorrência é algo muito difícil. As chances de você cometer um erro, de você ter uma thread travando a outra, uma espera ocupada, é grande. E se você parar para pensar, quando você está escrevendo o seu código, provavelmente é só você e mais um cara que vai estar revisando. E depois você vai executar esse código e acabou, né? São só dois caras. Enquanto quando você tem uma ferramenta open source, que está sendo usada por várias pessoas, desenvolvida por uma comunidade, revisada por uma comunidade, as chances de erro vão diminuir. Então, essa é a ideia do concurrent Ruby, é usar a inteligência coletiva da comunidade open source para construir ferramentas que ajudem você a evitar alguns problemas. Então, o concurrent Ruby tem como objetivo facilitar o desenvolvimento de aplicações com o concurrent Ruby. Então, o que é o concurrent Ruby, né? Quando vem essa pergunta, o que eu gosto de dizer é o que ele não é. O concurrent Ruby não é bala de prata. O concurrent Ruby não vai resolver todos os problemas que você tem com programação concorrente. Se você não entender exatamente o que você está fazendo, se você não entender exatamente as abstrações que você está usando, o código que você está executando, como aquilo funciona, você vai cometer erros também. Vai ser só questão de tempo até que você cometa o erro. Então, no final do dia, você tem que sempre entender exatamente como as coisas funcionam, além de simplesmente chegar e colocar a Jam lá no seu Jamfile, executar e ver a documentação e criar e usar. Não funciona dessa maneira. Então, aqui temos alguns exemplos, algumas features do concurrent Ruby. O concurrent Ruby atualmente tem diversas features, tem diversos modelos de concorrência. Quando eu comecei eram só três ou quatro, então eu não conheço todas e não uso todas. E você provavelmente não vai precisar de todas, mas eu vou falar sobre algumas aqui, as que eu tenho mais familiaridade, as que eu contribuo ou que eu uso no meu dia a dia. Mas primeiro eu vou falar um pouco sobre as versões do concurrent Ruby. Então, basicamente, nós temos três versões. Nós temos uma que é escrita em puro Ruby, que vai executar em qualquer plataforma, qualquer interpretador Ruby. Temos uma que contém algumas extensões IC. Essas extensões IC, a API dela não difere de maneira nenhuma do puro Ruby. É exatamente igual, o único motivo, porque nós temos as extensões IC, é a questão de performance. A gente tem trabalhado bastante, tentando melhorar a performance, então a gente tem ido bem a baixo nível mesmo. E a mesma coisa com o J Ruby. Se você dá um J install no concurrent Ruby, no J Ruby, você provavelmente vai instalar essa versão com as melhorias de performance, que, no caso, o concurrent Ruby, ele usa, quando você executa ele no J Ruby, ele usa todos os recursos de concorrência da JVM. E um dos primeiros modelos que eu gostaria de falar são os futuros. Então, quando você executa ele na JVM, no J Ruby, você basicamente vai estar simplesmente usando o mesmo objeto que seria usado se você estivesse executando com Java. Mas a gente fornece um API em Ruby para você, para você utilizar da maneira melhor. E com o puro Ruby, ou com as extensões IC, é basicamente Ruby. E futuros são, na verdade, tarefas que você cria e elas vão ser executadas em um diferente thread em um futuro e você não sabe quando. Basicamente, você cria um objeto, passando um bloco para ela, pede para ser executado e você não sabe quando esse método vai ser executado, esse bloco será executado. Ele será executado em algum momento no futuro, mas você não sabe quando. E você pode, inclusive, checar se ele já foi executado e também pegar um valor de retorno em relação a isso. Então, aqui eu tenho um exemplo da própria documentação do concurrent Ruby. Eu estou criando uma classe chamada ticker, estou criando o futuro e executando ele. E eu estou verificando o estado, que é pending, verificando se ele ainda é pendente e também verificando o valor. Quando você pergunta pelo valor no concurrent Ruby, ele não bloqueia a sua thread esperando que o seu futuro seja executado. Ele basicamente vai retornar que não tem nada e quando ele tiver alguma coisa, ele vai retornar alguma coisa. Uma outra coisa que você pode adicionar no concurrent Ruby no futuro é uma classe para observar quando sua thread for finalizada, basicamente. Então, eu posso criar um observer que vai ter um método update, que vai receber esses três parâmetros aí. E uma vez que o seu futuro finalizar aquela task, seja finalizada com sucesso ou não, ele vai chamar esse método no seu observer passando os parâmetros. No caso, se tiver um erro, ele vai passar. Vai passar o valor que recebeu e você pode lidar com isso aí dentro. Então, você pode ver que a gente cria alguns futuros e executa e eles chamam o observer e passa o resultado. Porém, algumas vezes você precisa de um futuro, mas você não quer que ele seja executado. Você quer um tempo mínimo até que ele seja colocado para execução, seja disponível para execução. Ou seja, você quer dizer, ok, eu quero um futuro, mas eu quero que ele espere pelo menos 10 segundos até que ele fique disponível para ser executado. Então, nesse caso, nós temos a Schedule Task, que basicamente é um futuro, porém, você passa a ela a quantidade de segundos que ele deve esperar até que fique disponível para ser executado. Então, eu tenho o código aqui, basicamente eu estou criando a Schedule Task, que ela se comporta exatamente como futuro, exceto que ela vai esperar um certo tempo até que seja executada. E ela também adiciona o outro método chamado Schedule Underline Time, que você pode verificar para quando ela vai estar disponível para ser executada. Uma coisa que eu tenho que falar é que o Schedule Time não é exatamente o tempo que ela será executada. Ela não vai ser executada nesse exato momento que tem no Schedule Time. Basicamente, ela vai estar disponível à execução após esse tempo aí, ou nesse tempo aí, nesse retorno. E se você, esqueci de colocar no slide, se você precisar, muitas vezes você cria diversos futuros e você precisa esperar que todos eles sejam executados até que você faça alguma coisa. Basicamente, você instancia lá 10 futuros com 10 tarefas, você fala, não, eu só quero que meu código prossiga quando esses 10 futuros sejam executados. Então, você não vai ficar lá checando se esses futuros já terminaram a tarefa. Então, nós temos outra abstração chamada Data Flow, que basicamente você passa todos os seus futuros para lá com um bloco, e quando seus futuros terminam, ele pega o retorno de todos os futuros e executa. Então, você não tem que fazer isso na mão. Então, quando se fala em concorrência, se pensa muito em lock, em mutex e todo tipo de coisa. Uma das coisas que nós também provemos é a Atomics, que basicamente é uma maneira segura de modificar valores. Então, você tem, em concorrência e Ruby, nós temos dois, chamados Atomic FixNum e Atomic Boolean. E basicamente, eles são thread safe. Então, se você tem duas threads tentando modificar ao mesmo tempo, só uma vai conseguir. E elas vão sincronizar de maneira que não vai ter problema com os valores. Então, ele incrementa e decrementa os valores de maneira segura no FixNum. E na maioria das vezes, tem uma performance superior aos locks. Especialmente, se você estiver na JVM, porque na JVM nós utilizamos as ferramentas providas para a Java. Então, só executamos Java por baixo dos puns e Ruby por cima. Então, a JVM já provém diversas maneiras de melhorias de performance. Então, aqui nós temos um exemplo do Atomic FixNum. Basicamente, quando você tem um contador e você tem várias threads que ficam incrementando esse contador ou removendo valores. Então, basicamente, se você não usar o Atomic FixNum, você teria que ter um lock lá que antes de executar, antes de incrementar o valor, teria que verificar se o lock está disponível, você não tem nenhum outro thread já executando isso e daí você teria que... E daí, incrementaria. Outra ferramenta que nós provamos também na Tomy FixNum é o Compare and Set, que basicamente você diz, ok, eu não quero incrementar esse valor, eu quero setar um novo valor aí. Mas para setar um novo valor, você tem que dizer exatamente o valor atual. Então, ele está garantindo que você tenha o último valor atualizado daquele FixNum. Então, no exemplo aí, eu tenho um FixNum com um valor de zero e eu tento, eu chamo o Compare and Set passando um em quatro. Um é o valor que eu acho que ele tem, incluindo, esse é o valor que eu sei que você tem e quatro é o valor que eu quero que fique. Ele retorna falso porque o valor que ele tem, na verdade, é zero. E quando eu passo com zero, ele retorna true e muda o valor do Atomic para quatro. E a mesma coisa com o Boolean, quando você tem várias threads modificando o valor booleano e você não quer usar um lock, você quer simplesmente usar isso de uma maneira thread safe. Então, você pode usar o Atomic Boolean. e ele provém de diversos helpers para você verificar se é true, se é false e também para pegar o valor. Mas muitas vezes, o que acontece é que você tem várias threads e você quer compartilhar uma variável com essas threads, mas você quer que essa variável seja única para elas. Ou seja, quando uma thread modificar o valor dessa variável, não irá afetar essa variável nas outras threads. Então, basicamente, as outras threads vão continuar com o mesmo valor que elas tinham desde o início e essa modificação terá efeito somente naquela thread. Então, para isso, nós temos o thread local var que, basicamente, você instancia com o valor que você quer dentro dela. Você pode chamar a value ou passar um valor e ele vai salvar. Parece bem simples, mas quando você começa a trabalhar com mais de uma thread, nesse caso, nós temos duas threads. Nós temos um local var com 14 e temos duas threads. Então, a primeira thread está lá modificando o valor para 1 e a segunda thread está modificando o valor para 2. Quando você verifica o valor do local var na primeira thread, ele vai ser 1 e na segunda thread vai ser 2. E se você verificar fora do contexto das threads, do bloco das threads, verificar qual é o valor dessa variável, ele vai dizer que é o valor que você iniciou com ela. Então, se você instanciar qualquer outra thread, ela virá com esse valor 14. que é meio que for o valor original. E outra coisa é que nós temos um módulo chamado concurrent async que, muitas vezes, você não quer criar um outro objeto, você não quer criar um filtro, você quer simplesmente chegar para o seu método e falar ok, eu quero executar esse método aqui de maneira assíncrona. Eu não quero instanciar outro futuro ou o que quer que seja. Então, nesse caso, você pode incluir esse módulo e ele adiciona alguns helpers para você, o async e o await, que basicamente, quando você chama esse método com o async, ele vai executar esse método de maneira assíncrona, ou seja, ele vai executar esse método em uma thread diferente do que é que você está executando. Então, o seu código pode prosseguir. E se você chamar com o await, ele vai ser executado na thread que você está, mas também vai ser thread safe. Ele vai bloquear sua thread, sua thread atual, mas ele executa de maneira segura também. Então, o concorrente VOOP possui diversos outros modelos de concorrência e, como por exemplo, Actors, Promise, Time Task, Delay, Agent. A Actors, na versão 0.6, nós substituímos totalmente a implementação de Actors que nós tínhamos. Era a implementação original e tinha um cara na comunidade que ele vinha trabalhando com uma gen que adicionava suporte a Actors em Ruby e ele chegou pra gente e fez olha, eu tenho essa gen e acho massa o projeto de vocês, eu queria contribuir, queria fazer o merge. E nós verificamos a gen dele, o código dele era melhor que o nosso. Então, eu falei, ok, seu código é melhor, é mais estável, então nós substituímos completamente. Ainda está no período de testes. Temos Promises também, que é bem parecido com futuros. A linha entre um e outro é bem difícil, mas a Promise tem alguns recursos a mais. E temos diversos outros. Também temos modelos de sincronização, se você precisar sincronizar threads e você não quer lá instanciar o seu mutex, como eu mencionei, o Dataflow, quando você tem diversos futuros executando e você quer pegar todos os valores de retorno dele, sem precisar ficar checando, então você pode usar o Dataflow. Enfim, temos diversos outros, temos o Conditional. E o interessante é que a maioria das features do concorrente Ruby, desses recursos como futuros e outros, são todos construídos em cima desses recursos que nós temos, dessas ferramentas. Também nós temos a ThreadSave Observers, que basicamente vai verificar o estado do seu objeto de maneira concorrente. Como eu mostrei no início, nós tínhamos o futuro, e nós adicionamos um Observer, e esse Observer iria receber o resultado desse futuro e fazer alguma coisa com ele. Nesse exato momento, nós estamos trabalhando para finalizar a versão 0.9, depois a 1.0. E após a versão 1.0, esse aí é basicamente o nosso, as próximas tasks que nós vamos trabalhar, pelo menos o nosso roadmap. Remote Actors, basicamente nós estamos trabalhando com a implementação de Remote Actors em cima do DRB do Ruby, que é o Distributed Ruby Object, se eu não estou errado. Em JRuby, nós usamos a Netty, que é um framework para aplicações de alta performance em rede. Uma coisa super interessante que nós estamos trabalhando é enumerados em paralelo, basicamente, na versão que nós temos agora, você tem um enumereito lá, um array seu ou qualquer coisa, e você chama seu array.map, passando um bloco, e para cada elemento daquele array, aquele bloco será executado de maneira sícrona. Então, basicamente, ele vai executar aquele bloco em cada elemento de maneira sícrona, só você não tem que esperar todo o array, e no final você vai ter um resultado desse bloco que não vai ser na mesma ordem que você executou, porque as threads, você não tem como controlar a ordem, porque elas serão executadas, mas de toda maneira. E uma das coisas muito importantes também em concorrência é imutabilidade. Então, nós temos trabalhado bem pesado para tentar resolver esse problema de imutabilidade em Ruby. e ainda está em desenvolvimento, ainda está no período de... estamos fazendo um spike, mas parece que começou. Então, mais uma vez, o concorrente Ruby não é bala de prata, você tem que saber o que você está fazendo, você tem que entender como o threads funciona, você tem que entender como a semáfora funciona, como o mutex funciona para você usar o concorrente Ruby. Não é simplesmente ah, eu vou usar o concorrente Ruby porque vai me livrar do trabalho de ter que aprender como essas coisas funcionam. Não. Basicamente, você vai aprender como essas coisas funcionam e você vai aplicar elas dentro do concorrente Ruby. Basicamente, é isso. Obrigado. Eu tenho alguns adesivos do concorrente Ruby, J Ruby, então, quem quiser, pode vir aqui. Obrigado. 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 Perguntas? Essa biblioteca aí parece bem completa, eu gostei, mas eu queria que você dissesse assim, porque, assim, na sua opinião, você acha que essa é uma solução, talvez, assim, que vai causar grande impacto no mercado em comparação com as outras? Queria ter uma opinião comparando as tecnologias que a gente tem hoje aí? Então, o grande motivo que eu comecei a procurar uma biblioteca dessa foi porque eu tive várias discussões com os programadores de Scala, eles falando sobre Aca e tudo isso, e como o Aca era legal, e como a Scala era poderosa por causa do Aca, e como eles não tinham que lidar com concorrência manualmente, e como isso salvava tempo. Então, basicamente, Ruby, hoje em dia, ele não tem um modelo de concorrência definido. Você tem, basicamente, os tipos primitivos de concorrência que são threads, e só isso. Então, o grande interesse da comunidade, do concorrente Ruby, é justamente tentar alcançar as linguagens de hoje em dia que já estão mais evoluídas nesse quesito. Então, se você vai para a plataforma Java, você tem diversos modelos de concorrência lá. Se você vai para Erlang, você tem modelos de concorrência. Então, o interesse é que o Ruby não fique atrás nesse quesito. Eu vi que tem uma poção de features aí, mas eu não vi se tem alguma forma de eu lidar com pool de threads built-in no concorrente Ruby. e, só mais um, como ele falou, tipo, aonde o concorrente Ruby ganha em cima do celuloide, por exemplo, que eu vi que tem uma parte bem grande de interseção entre as duas. Então, a ideia do concorrente Ruby é que você nunca mais vai ter que escrever um thread.new na sua vida. A ideia é abstrair completamente essa questão de você escrever o seu thread.new, o seu miltex.new. E a questão do celuloide, o celuloide, se eu não estou errado, ele trabalha somente com Actors. A ideia do concorrente Ruby é ter uma variedade de bibliotecas diferente, porque cada uma dessas bibliotecas são criadas para um problema diferente. se algum dia o pessoal do celuloide chegar para a gente falar que a gente quer substituir a sua implementação de Actors, eu vou estar mais do que feliz de fazer o merge do pull request deles e substituir completamente a sua biblioteca, porque o celuloide de fato é a biblioteca de Actors mais moderna em Ruby atualmente. Se alguém tiver mais uma pergunta, eu vou estar sempre por aqui com os adesivos, é só chegar e perguntar. Obrigado.